R.F.M. 8 horas e 21 minutos, está na hora, há pessoas que dizem subcelente, com o Newton e próton 20 miligramas, um por dia para 24 horas sem azia. Próton 20 miligramas é um medicamento não sujeito a receita médica, indicado no tratamento de curto prazo em adultos dos sintomas de refluxo, tais como azia e regurgitação ácida, antes de tomar é ler atentamente o filhete informativo, verificar as contraindicações, precauções e psicologia recomendada, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, é consultar o médico ou farmacêutico. Estás muito lenta, Carol. Estou. Estou muito desiguda. É das festas. Há pessoas que dizem... Então, feliz ano novo, Newton. Anos novos. Tivemos dois anos novos, é? Anos novos. Eu digo anos novos porque houve pessoas que entraram em anos distintos. Atenção, uns entraram em 2013 e outros em 2013. Estava a ver. Atenção, cá há 100 anos não acontecia isto. Dois anos ao mesmo tempo em Portugal. Eu sei dizer que estavam juntos na mesma festa e uns entraram em 13 e outros, mesmo ao lado, em 13. Em 13. Sabes que isso foi das primeiras coisas que eu aprendi quando vim para a rádio. Não se diz 13, não é? Foi das primeiras coisas. Isso viu respectivamente, mas isso dá outra história. Isto foi em 1913. 1913 disseram-me isso. Pá, nunca digas 13, não é? 13. Disseste, ok, Sr. António e Salve. Não, é que ainda por cima o 13 é um número de azar. E o 13, não. E pessoas supersticiosas, não. Se calhar vou aqui para o ano alternativo. Mas atenção que isto tem consequências. Quem tenha entrado, quem tenha optado por entrar em 2013, para o ano entrará em 2014. Sim, tem que manter a coerência, não é? Mantenha o U, atenção. E a coerência tem que ser coerente. E atenção que mais à frente vamos ter o 2.101. Também há pessoas dizendo 100. Felizmente já não estarei cá. 2.101. Há pessoas que dizem 2.101. 2.101. 2.101 para essa letaria. Não, mas isto no fundo são anos reservados a pessoas que gostam de alterar os adjetivos. Porque isto é tudo um universo. Atenção. Quem entrou em 2013 comeu 12 passas. 12 passas. Quando sais 2012, porque há quem diz 12, e depois entrou em 2013 a caminho de 2014. Mas sabe que eu compreendo que existe muita gente com vontade de entrar em 2013. Porquê? Porque já sabem que 2013 vai ser um ano difícil. E saem de fininho, não é? Saem de fininho. Vou para ali, vou antes para ali. É um bocadinho na lógica da gasolina e do gás óleo aumentarem de preço. E o português inventou o gás óleo. Quanto é que custa um litro de gás óleo, ninguém faz ideia. Mas é um combustível alternativo, não é? E assim, mais fácil. Há uns anos deu uma peça na SICA a propósito do gás óleo. Um senhor que dizia gás óleo. E então o repórter perguntava-lhe... O senhor não se incomodava com a subida dos preços de combustíveis. E ele disse... A mim não me afeta porque eu ponho sempre 20 euros. Já o meu pai ponha 4 contos. Isso é muito legal. Eu ponho sempre 4 contos. Eu adoro isto. Estou sempre a lembrar-me dessa coisa. Eu por acaso lembro-me disso muitas vezes. Quando foi um pás de ser... É sempre igual. E ela... Sim, sim, mas a gasolina subiu muito. E ele disse... Oh menina, para mim é igual. É ponho sempre 20 euros. Eu ponho a 4 contos. Eu ponho a 4 contos. O que é que isso tem a ver com a conversa? O senhor não metia gás óleo. Pronto. Já agora eu quero falar de uma coisa que não entendo. Pessoas que me dizem... Nilton, entraste bem no ano? E eu quero dizer... Eu estava quieto. Não entrei em um lado nenhum. O que me faz pensar que foi ele que entrou em mim. O que é isso? Isso é uma imagem de dobrosa. Nesta passagem de ano fui o passivo. Eu sei que nem é bonito dizer isto. Tenho família a ouvir, mas... Pronto. Aconteceu. Nunca pensei dizer uma coisa desta. Mas foi assim. Não subiste uma galera? Não. E esqueci-me disso. Foi à bruta. Entrou em mim. Não pediu licença. Não tenho conseguido dormir a pensar que 2013 possa andar e acabar se ter entrado em mim. Mas, olha, aconteceu. Começaste mal. Para terminar, como não fumo, queria agradecer às pessoas que deram as doze passas à meia-noite para mim. Muito obrigado. E para terminar também, uma pergunta. Sim. Quem é que à meia-noite comeu as passas e desejou não se demitir este ano? Não se demitiu? Sim. Acertou quem disse Passos Coelho, acertou quem disse Godinho Lopes. Pronto. Pronto. Olha, eu tenho que lembrar que eu estou daqui a quatro dias no Malgarve no Solrir Festival. Ah, é? É, pá, vamos falar disso. Estou a atuar. Atenção. Olha, já disse. O Solrir é um mítico festival. Era este festival, mítico Solrir, com o Aldo Lima e o Eduardo Madeira. Em Portimão, então. Em Portimão. Começa hoje. Muito bem. Há pessoas dizem-se o excelente com um próton 20mg, um por dia, para 24 horas, sem azia. Próton 20mg é um medicamento não sujeito a receita médica, indicado no tratamento de curto prazo em adultos. Tem no Newton, olha para mim, quer que eu vá mais pressa. Duas sintomas de refluxo, tais como azia e regurgitação ácida. Antes de tomar lá, é atentamente o folheto informativo, verificando contraindicações, precauções e psicologia recomendada. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, é consultar o médico ou farmacêutico. Para de olhar para mim. Três, dois. Muito bem, muito bem. É para já o melhor tempo de 2013. É o melhor tempo da frase. Eu esforcei-me. Amanhã mais, há pessoas tendo e subcelente com o Newton, estão todos em rfm.pt e no iTunes.